Olá meninas, hoje é dia do nosso papo de cabelo e hoje eu vim indicar para vocês o shampoo que eu estou usando atualmente. No nosso vídeo de hidronutrição eu mostrei para vocês como é que eu estou usando o meu shampoo e o meu condicionador. Vou trazer para vocês o meu shampoo e dizer por que eu estou gostando tanto dele. Primeiro eu vou falar do shampoo. Gente, quando você passa o shampoo, quando eu passo o shampoo, normalmente eu desembaraço antes. Eu passo um condicionador que eu não esteja usando só para desembaraçar. Só que esse shampoo, gente, assim que eu passei ele, eu já notei uma diferença muito grande, porque eu consegui desembaraçar o cabelo com o shampoo. Eu nunca tinha usado um shampoo que fosse tão hidratante. Eu já passava ele e já consigo desembaraçar o cabelo só com o shampoo, sem usar nenhum creme. Ele tem a textura do condicionador. Ó, os shampoos que a gente usa normalmente, que eu uso normalmente, eles são fininhos, ralinhos. E esse não, ele tem uma textura como se fosse já o condicionador. Então essa é a maior qualidade dele, porque ele hidrata muito o meu cabelo. Esse shampoo tem dizendo aqui, que ele tem selva de bambu, cabelos, cachos hidratados, definidos e memorizados por 72 horas, menos 76% de frizz. Realmente, gente, eu tenho passado com esse shampoo mais ou menos 3 a 4 dias sem lavar o cabelo, só com o shampoo e o condicionador. Vou falar agora do condicionador. O condicionador, ele tem a textura de um creme pra pentear. Eu nunca tinha visto um condicionador tão grosso. Ele é muito grosso, muito grosso, muito grosso. Ó. Olha, olha só, gente. Ele é tipo o mesmo creme pra pentear. Então, só com ele, o meu cabelo, como o meu cabelo é fino, vou passar aqui. Como o meu cabelo é fino, eu não precisaria nem passar o creme pra pentear. Eu não comprei o creme pra pentear, porque eu não encontrei ainda aqui. Mas eu vou procurar e eu vou, com certeza, comprar ele também pra testar. Então, só com o shampoo e o condicionador, o meu cabelo já ficou super hidratado e super definido. Realmente, ele é tudo que ele diz. A propaganda não é enganosa. Eu comprei também o creme pra hidratação. Ele também é maravilhoso. Tem uma textura ótima. Então, é isso, gente. Eu testei e aprovei. Super indico pra você que está agora em transição, está entrando nesse estilo do cabelo cacheado, do cabelo definido, e não sabe ainda que shampoo usar. É um shampoo que não é caro. Eu não estou com o preço aqui, mas eu coloco lá no blog. E ele é maravilhoso. Você pode comprar, que você não vai se arrepender. Eu estou usando, estou amando esse shampoo. Você não pode passar muito tempo com o mesmo produto no cabelo. Muito tempo usando o mesmo shampoo. Mas, com certeza, esse shampoo é o meu queridinho. Eu estou amando ele. Eu posso usar outros, encontrar outros bons também. Mas, esse é maravilhoso. Super indico pra vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal pra ficar sempre atualizado das novidades. Não esquece, toda quarta-feira é o nosso papo de cabelo de cacheada. Espero vocês e até a próxima.